Você não quer saber de mim Não quer, quer saber Antes eu só do que só o seu querer Se você quer querer assim Se quer, quer saber O mundo é seu e a lua em mim Iluminando o meu querer O mundo é seu e a lua em mim O mundo é seu e a lua em mim O mundo é seu e a lua em mim O mundo é seu e a lua em mim